Muito bem, prezados alunos do sétimo período de farmácia, voltamos aqui a nossa disciplina de controle de qualidade. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre o controle de qualidade biológico. A nossa referência será a farmacopéia brasileira, quarta edição, parte 1, métodos. E esse conteúdo, essa videoaula, é uma orientação para a realização da atividade avaliativa. Então a atividade está postada para vocês realizarem e encaminharem até o dia 14 de junho. E a referência será a farmacopéia brasileira, quarta edição, parte 1, ok? Relativo a métodos e ensaios, ok? O tema da atividade avaliativa é controle de qualidade biológico. A farmacopéia também está postada juntamente com o material atividade avaliativa, tá joia? Então aqui, a farmacopéia brasileira não é dividida em páginas, né? Ela vai ser ordenada, classificada pela numeração dos ensaios. Métodos, vocês podem observar aqui, métodos de análise, métodos físicos e fisico-químicos, métodos químicos, aí a gente vai chegar onde a gente precisa, o que nos interessa, ó, métodos de farmacognosia, que é a parte que versa sobre métodos biológicos. Então nós temos aqui, olha só, teste de segurança biológica. Esterilidade, pirogênio, toxicidade, substâncias vasodepressoras, estaminas e contagem de micro-organismos viáveis em produtos que não necessitam cumprir com o teste de esterilidade, que são aqueles ensaios microbiológicos de contagem de fungos e de bactérias que a gente já estudou. E temos também alguns outros métodos aqui, enriquecimento não seletivo e voltando aqui à nossa atividade avaliativa, substâncias pressoras, aí temos ensaios. Ensaio biológico de oxitocina, hipotensão arterial em frango e contração do útero de rata in vitro, são os dois métodos, A e B, que podem ser utilizados para o ensaio biológico de oxitocina. Ensaio biológico de corticotrofina, método A e B, subcutâneo intravenoso. Ensaio biológico de insulina, método A, B e C, convulsão em camundongos, glicose sanguínea em coelhos e glicose sanguínea em camundongos. Aí temos duração de efeito de insulina, efeito biológico de glucagon, efeito biológico de heparina, efeito biológico de sulfato de protamina, gonadotrofina sérica, gonadotrofina coriona, gonadorrelina, menotrofina, digitalis, digoxina e digitálicos em geral, vasopressina, lipressina, felipressina e somatotrofina. Aqui na somatotrofina nós temos dois métodos também, que é o método da tíbia e aumento de peso corporal. E o ensaio microbiológico aqui relacionado aos testes com antibióticos, difusão em ágar e turbidimetria. Bom, para a nossa atividade avaliativa, nós vamos utilizar essa parte da farmacopéia 4ª edição, que são os métodos biológicos, principalmente aqui a parte de ensaios biológicos, a parte de pirogênio, ok? E lembre que os ensaios biológicos são realizados valendo-se das técnicas de vivissecção. São utilizados animais, né? Vivos aí como camundongo, coelhos, frangos, ratos. É o que vocês vão encontrar, ok? Então, só para darmos uma repassada. Como eu disse, a farmacopéia não tem página, né? Então, a gente precisa identificar aqui a parte através, que nos interessa, né? Através aqui da numeração dos testes, ó. Por exemplo, um teste importante para a nossa atividade é o teste de pirogênio. O teste de pirogênio fundamenta-se na medida do aumento de temperatura corporal dos coelhos. Quando se injeta intravenosamente uma dose limite de 10 ml por quilo de peso durante período não superior a 10 minutos de solução estéreo da substância em análise. Lembrem que pirogênio são resíduos proteicos que podem ser encontrados como contaminante em produtos de origem biológica. vacinas, soros, né? E também pode ser um contaminante de medicamentos injetáveis, mesmo que não sejam produtos biológicos, mas que sofreram algum tipo de contaminação microbiológica. Então, observem que esse ensaio, essa análise utiliza-se de coelhos. Então, vem seleção dos animais, registro da temperatura, como fazer a aferição das temperaturas, como interpretar o resultado. Vocês vão precisar de utilizar essas informações que estão aqui muito bem apresentadas para vocês realizarem atividade avaliativa, ok? Aqui tem um ensaio de toxicidades, substâncias vasodepressoras, estamina, a contagem de micro-organismos, nós não vamos nos ater a essa parte, porque nós já tivemos prova e já discutimos bastante sobre o controle de qualidade microbiológico, contagem de micro-organismos em placa. Então, isso aqui não é a parte que nos interessa nesse momento. E vem substâncias pressoras, observem qual animal é utilizado, qual a técnica é utilizada, né? Como se procede o ensaio. E aí vem aqui os ensaios de oxitocina, ok? Ensaio biológico de corticotrofina, viu pessoal? Estou passando aqui para vocês observarem, porque vocês vão ter que utilizar e é bom vocês saberem onde encontrar na farmacopéia, ó. Estão vendo que não há páginas, né? Na minha farmacopéia aqui, por exemplo, que é a que eu postei para vocês, essa que está salva aqui, digitalizada, eu estou na página 197, tá? O ensaio, que eu acho que vocês vão demorar um pouco mais nele, justamente porque é um ensaio com coelhos, ensaio de pirogênios, que tem um exercício para ser realizado e analisado, está na minha farmacopéia aqui, né? No meu arquivo, na página 179, ok? Para facilitar para vocês aí, pirogênios está na página 179 do arquivo, ok? Não da farmacopéia, né? Do arquivo que eu mandei para vocês. Ok? Então, é importante vocês analisarem muito bem o procedimento, como que ele é realizado, quais as técnicas que são utilizadas, quais os resultados e a interpretação, consequentemente, o laudo, ok? De qualidade desse medicamento, tá certo? Qualquer dúvida, façam contato comigo. Estou postando esse vídeo, né? Como orientação, a atividade avaliativa e a farmacopéia brasileira, quarta edição, que é esse arquivo aqui, ok? Lembre-se que são ensaios biológicos, então, utilizam-se aí de animais e de técnicas de vivissecção, tá certo? Então, um grande abraço a vocês aí. Qualquer dúvida, façam contato comigo aqui para a gente resolver aí, sanar as dúvidas, né? E qualquer orientação aí com relação à realização dessa atividade avaliativa, tá certo? Então, um grande abraço a todos vocês aí. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.